A Zona Azul foi implantada em Pouso Alegre em dezembro do ano passado e de lá para cá o número de motoristas autuados por descumprirem as regras do estacionamento rotativo saltou de 133 em dezembro de 2014 para 516 em junho de 2015, um crescimento de 388%. Em todo o período foram registrados 1.824 avisos de inflação, mas quem já teve o bilhete amarelo pendurado no para-brisas do carro alega dificuldade na compra do ticket de Zona Azul. Eu acho que fica um pouco desproporcional, porque alguns pontos de venda são muito longe um do outro, então independente da hora onde você para, não tem um muito próximo e até mesmo logo que você estaciona o carro já vem uma notificação, logo depois já vem outra, às vezes pode até gerar uma multa, dependendo do tempo, da distância onde vende. A dificuldade na compra do ticket não é desculpa para ser notificado ou até levar multa por estacionar o carro de forma irregular no centro de Pouso Alegre. Além dos 76 pontos de vendas espalhados pela cidade, as horas de estacionamento podem ser validadas via SMS ou por um cartão magnético que também está disponível nos pontos de venda. Mas para essas alternativas ainda falta divulgação e informação para o usuário. Nós estamos iniciando agora o processo de divulgação do cartão. Tivemos um período que ele funcionava somente o SMS e o aplicativo Android. Então agora a gente está fazendo essa divulgação maior, porque ela pode ser validada no comércio ou com os próprios monitores do Zona Azul. Ou seja, você tem um cartão abastecido com 20 reais de crédito, por exemplo, você pode ir no próprio comércio e pedir para validar ou no monitor do Zona Azul. Desde que o sistema de cartão foi implantado, somente 100 pessoas adquiriram o cartão. Mas essa venda tão baixa tem uma explicação razoável. Muitas pessoas não conhecem o serviço e por isso não utilizam. Para facilitar a vida dos cidadãos que utilizam o cartão, as horas podem ser validadas pelo celular e smartphone disponível para os sistemas operacionais de iOS ou Android. É preciso baixar o aplicativo Zona Azul Central Park e em seguida cadastrar o número do cartão e a senha. E a partir do próximo mês, o Zona Azul também poderá ser recarregado por cartão de crédito. Mas por enquanto, esta opção ainda está em fase de teste. Via SMS, qualquer celular que seja o mais simples, que tenha o serviço de mensagem ou aplicativo Android, Windows Phone ou iOS. No comércio, posso validar, vamos por uma empresa que tem um carro que vai estacionar no Zona Azul, ela fornece somente o cartão. E o próprio motorista pode ir lá e validar essas horas utilizadas. Pode ser no comércio ou com o próprio monitor. Com a maquininha que ele tem, ele consegue liberar as vagas também pelo cartão. Então, futuramente, a gente está vendo com a empresa da Zona Azul que a gente vai poder fazer essa transação via cartão de crédito. Já está em teste. Atualmente, há cerca de 1.500 vagas para estacionamento na região central de Pouso Alegre, que integram a Zona Azul. Um número de vagas relativamente pequeno, já que o número de veículos que circulam pela região durante o horário comercial é superior a 4.000. Esta é uma das razões de haver um limite de permanência por vaga. A cada duas horas, o veículo que estiver estacionado em uma das vagas da Zona Azul deve sair do local e estacionar em outra rua. Para o chefe de fiscalização do trânsito, os motoristas estão se esquecendo desses detalhes. E isso tem contribuído para que o número de autuações esteja cada vez maior. O cartão vem para dar mais comodidade. Por exemplo, a pessoa que está dentro do carro, ela não precisa procurar o ponto de venda. Ela simplesmente pelo celular pode estar ativando ou procurando um monitor do Zona Azul que esteja ali por perto. Então, não precisa ir dirigir até o ponto de venda, fazer a compra, esperar ser atendido. Então, toda essa comodidade. Obrigado. 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 Obrigado.